Ora, tentando não sair do mundo daquela, enfim, do terreno das dietas, porque eu preciso mesmo de fazer uma dieta e de perder uns quilos valentes. Valentes? Pá, e 20. O que é que vai sair daqui hoje? Vamos lá ver. Ora, o que é que eu tenho aqui? Tenho um tomate, eu tenho um tomate, tenho duas cebolas, tenho dentes de alho, coentros e aqui um bocadinho de produto com destino, mas não vou pôr todo, não vou pôr todo. É isso que está aqui. Vamos ver o que é que vai sair daqui. Também tenho três postas de peixe, além disso tenho quatro rodelas de chouriço e mexilhão. Comprei um saco de mexilhão, daqueles que se vende, uma rede de mexilhão, pus num tacho e assim que ele começou a abrir apaguei o lume sem nada. Pus só dentro do tacho para ele abrir e tirei-o pouco cozido ainda. Está aqui pouco cozido. Maravilhão. Para além de tudo isto, tenho massinha e é isso que vai sair daqui, feito, como são vossas excelências, numa cataplana. Vamos a isto? Então bora. Já descasquei a cebola. Aqui está ela às fatias. Agora vou fazer o mesmo. Aqui há três dentes de alho. Três cabeças boas. Estes alhos são bons. Estes alhos são bons, sim senhor. Deixem-me que eu vos conto aqui uma coisa, porque eu acho que devo contar. Aqui há uns anos, eu tenho um monte no Alentejo, a seguir a Sines, mais por baixo, na costa alentejana. E aqui há uns anos, fui a um supermercado, a Sines, e vou dizer qual é a época, acho que merecem, que é o Intermarché, fazer umas compras. E comprei alhos. E quando cheguei a casa, reparei que os alhos diziam que eram da China. E fiquei de veras indignado. Sei que reclamei por escrito, como é que é possível, em pleno Alentejo, estarem aqui a vender alhos chineses. E pronto. Passaram os tempos. E dei a minha morada do Conselho de Sintra, aqui da região Saloia, e não a do Lá. Passaram uns tempos, recebi em casa, aqui em Sintra, a resposta à minha reclamação. E a resposta era o seguinte. Se o senhor nos arranjar um fornecedor de alhos, era mais ou menos isto, não diziam com estas palavras, um fornecedor de alhos, aqui no raio de 50 quilómetros, nós compramos todos. E vendemos na nossa loja. Porque nós temos por hábito de comprar aqui à volta, de onde estão as lojas. E eu pensei para comigo. Que grande oportunidade que eu tive de estar calado. Porque afinal, parece que aquilo até funcionava bem. Eu é que não percebi. Mas porque é que será que ninguém produzia ali à volta? Ai, os suficientes para uma grande superfície. Há por aí oportunidades a perderem-se. Por falta de informação. Bom, vamos a isto. A cebola já foi lá para dentro. Assim há as rodelas. Deixou-se o azeite aquecer. Põe-se a cebola. Põe-se um dente de alho. Agora convém dar-lhe aqui uma enchevadela. Assim. Para a cebola aloeirar. A cebola está a psss, psss, tem que aloeirar. A aloeirar. Agora tomate. Atenção. O produto condestino não é uma inteira. É meia. E chega. Vão ver que chega. O resto guarda-se. Mas assim para sair as gainhas. O produto condestino não é uma malagueta. Cheirinho bom. Há quem diga. Só se põe no fim. Eu ponho agora e no fim. Ponho as duas vezes. Vou aos coentros. Piquadinho de coentro picado. Ali para dentro. Bem picadinho. Para a rapaziada. Quer ver? Então bora. Mas não há se conseguem ver alguma coisa de jeito. Ah. Agora vem melhor. Pronto. Qualquer dia cai-me o telemóvel para dentro da panela. E pois é que é o cabo dos trabalhos. Chegou a altura. Meus amigos. Fazer isto. Agarrar na posta do peixe. Pôr sal na posta do peixe. Sal na posta do peixe. E pôr a posta do peixe. Para o idento. Atenção. O sal assim na posta do peixe. Não é? Pois passa daqui para aquilo. As quatro rodelas de chouriço. Depois vou mostrar onde é que elas estão. Agora pronto. Cá está. Chouriço. 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 E há de haver paiota escondida. Está ali. Pronto. Isto agora convém. É melhor uma colher destas. E agora. Mais flor. E mais um bocadinho de azeite. A cebola. Já começou a alargar muito mais molho que o que cá tinha. Não sei se repararam. Isto não voa água. Nenhuma. Nenhuma. Este molho é do azeite e do que libertou o tomate e a cebola. Aqui um bocadinho. Convém provar o molho para perceber se falta algum tempero. Tapar. Vamos deixar tapado durante um bocado. E chegou agora a hora de muscateletar. Muscateletar a coisa. Ou seja, pôr muscatelo. Este é da bacalhoa. Muscatelo de estúbola. Mas desta vez vai ser assim. Assim. Um bocadinho de muscatelo. Hã? Hã? E agora? E outra tanto de água. Em vez de vinho branco ponho isto. Convém agarrar isto com um pano. Já bocadinho mesmo. Prontinho. Ó. Está aqui com um caldo. Que é uma autêntica maravilha. Convém provar. Falta um bocadinho de sal. De maneira que. Umas pedrinhas de sal. Como viram só tinha posto sal no peixe. De produto com intestino está bom. Agora. Pai os outros alhos. Cá para cima. Já está. Os alhos. E está pronto a andar. Isto aqui um bocadinho está pronto. Pronto para pôr a massa. Daqui a bocado. Quando o peixe já estiver. Praticamente cozido. Apaga o lume. Deixa apurar. E depois quando a mesa estiver posta. E a malta já na mesa. Já sentadinhos. Volta a ligar isto. Levanta a fervor e é que ponha a massinha. Que depois é a 5 minutos. Pronto. Não convém pôr já. Porque senão a massa depois. Empapa. Não é? Então convém pôr. Só mesmo quando vai para a mesa. Mais um bocadinho de água. Os catéus não são para esticar. Ficado. Já que estou com o copo na mão. Não é? Ah é verdade. Como isto mete bebida alcoólica. E... O muscatel de sal é uma maravilhão. Vejam isto só depois das 11 da noite. Que é como diz a lei. Só depois das 11 é que as televisões dão anúncios de álcool. Enfim. Está a acabar de gaspar. Até o gaspar seria a agregalhada. Este muscatel é uma maravilhão. Então mas eu estou de dieta. Ei pá esqueci. Alguns já devem estar aí a pensar. Até os musculhões. Calma. Os musculhões continuam aqui. Só que... Rapaz são bons pá. Olha para este granjolo. Só que isto só se põe... Depois da massa abrir. Mesmo no fim de tudo é que se põe isto. Que isto está com... Com... Quer dizer... Estes põem-se ali. Este põe-se já aqui. Não sei se era este só. Ou se são todos. Estão com muito bom paladar. Serão todos? Olha são só. Melhor é pôr ali. Se não vão todos já. Vocês se calhar estão curiosos para ver. Então eu vou mostrar. A coisa está com estas peças. Portanto aqui estão as costinhas de peixe. E pronto. Está assim. E tem caldo suficiente. Para mandar uma massinha abaixo. Vamos fazer uma coisa. Vou pôr aqui dois ou três musculhões. Para cozerem neste caldo. Para dar paladar. Mas pronto. Mas os outros vão mesmo só no final. Coisam lá aí. Cumpram o vosso dever. De apaladar a coisa. E antes de eu pôr a tampa outra vez. Pôr-se uns coentrezinhos. E agora. Põe-se a tampa em cima. E deixa-se aqui fechadinho. A apurar. E pronto. Quando for a altura. Então de ir para a mesa. Liga-se. Isto volta a ferver. E cá está a massinha. Que nós vamos aqui colocar. Espalhá-la. Mais um bocado. Mais o resto. Pronto. Portanto viram. Para três pessoas. Três postas de peixe. E aquela massinha. Que era um bocadinho mais. De meio pacote. Para bom. Agora. Para ver se isto tem líquido ou não. E aqui ao lado. Continuam os mochilhões. Que é só no fim. Quando aquilo acabar. É que a gente põe. Pelo sim. Pelo não. Se calhar vá mais um pinho d'água. Mais um pinho d'água. Devia ter entrado antes. Paciência. A preferência que se acrescentar em água. Acrescente em quente já. Não façam bem o meu fio agora. Tinho cru à massa. Agora sim. Vamos pôr a tampa. E deixar prever poucos minutos. Muito poucos. Sendo o almoço peixe. É natural. Ah pois. Já ali está ele. Claro. Só te vi as malaguias. Diga uma coisa. O senhor que tem esse olfato apurado. Não é? Que tal cheira o almocinho hoje? Ah meu menino. Que tal é que cheira? Àquele d'áli. Cheira pior. De certeza. Onde é que tu vais? Gaspar. Onde é que vais? Ah bom. Se o momento. De onde está a fazer festinha. No senhor que vi as malaguias. O senhor que vi as malaguias. O senhor que vi as malaguias. Cheira bem o que vi as malaguias. Pronto. Ó Gaspar. A coisa não lhe está hoje a correr bem. É peixe. Depois a coisa vai quase de ouvido. Ora oiça lá. Já não parece ter muito líquido. Porque o ovo se amassa. Já assim. Gajosa. Estão a ver. Isto vai de ouvido. Nunca se esqueçam do pano. Façam como eu há bocado. Me esqueci do pano. E apanhei um escaldão nas mãos. Que é para aprender. Portanto. O paninho. Que isto vai mandar uma vaporada de ar. Quente. Que vocês nem queiram saber. Porque manda. Não é brincar. Manda mesmo. Ora vamos lá ver. Sim. Sim já está. E está na hora. De agarrar nos mochilhões. E então vou buscar. Para darem também ainda algum gosto à coisa. Pronto. Estão os mochilhões postos. Estão os mochilhões postos. Pronto. Isto tem que ter sempre assim algum líquido. Se não a massa começar. Se não tiver acrescentem com água. Com a banha quente. Mas pronto. Tem líquido. Estão os mochilhões cá. Põe-se a tampa. Tampa posta. Desliga-se o lume. E fica aí a apurar. Uns minutinhos. Ora vamos lá. Tirar a tampinha. Faz favor. Isso. Pronto. Ainda não ouvi ralhar. Só por aspeta. Porque a coisa não está má. Entretanto. Tenho aqui uma má notícia para mim. Mas pronto. Como me viram. A beber um copinho de moscatel de Setúbal. Quando estava a fazer isto. Olha. Agora a refeição. Não me deixam beber uma pinga. Eu sei que a água das pedras é a melhor água do mundo. Mas mesmo assim. Há refeição. Até a sinfonia de abertura é diferente. Ora ouçam lá. Oh. Nem faz o tlec 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 tlec. Dei nada. Portanto. A radoinha de chouriço. Que vai dar gosto. Um churrão. Um churrão. O peixe. E o arroz com aquelas coisas. O tomate. A cebola. A cebola. A cebola. A cebola. Etc. Um bocadinho de molho. Hã? É isso mesmo. Pronto. Cá está. O grande amor da minha morte. Quero dar um grande abraço. Mas mesmo um grande abraço. Um profundo abraço. Ao Guilherme Leite. Porque me deu a oportunidade de profissiar este seu primeiro romance. O livro é um misto de ficção e da realidade ao fim e ao cabo. Estão aqui personagens que são personagens. De morte. E eslomba a minha sombra a passar na última página do livro. Na página 298. Na abusão à necessidade de seguir ao Tribunal Constitucional. Modificar as declarações de rendimentos de um político de Leite. Se quiser saber mais tem que comprar este livro do Guilherme Leite. E as pessoas estão para dizer que gostam. Estou contente com isso. E as pessoas estão para dizer que gostam do Guilherme Leite.